Nossa receitinha do café da manhã Aqui eu tenho um ovo Vamos colocar agora uma pitadinha de sal Vamos colocar duas colheres de aveia Uma colher de tapioca Uma colherzinha de café de fermento Vamos mexer Vamos untar agora a nossa frigideira E vamos levar para assar Vamos colocar uma gradezinha uma em cima da outra Para que asse bem devagarinho, tá? Para não queimar o nosso pãozinho Antes da gente virar, a gente dá aquela soltadinha O bom dessa frigideirinha é que ela solta sozinha E aqui agora eu vou colocar queijo Colocar um pouquinho de orégano Para quem gosta é opcional Vamos tampar para esse queijo derreter Agora nós vamos virar aqui e dar uma dobradinha Olha gente, prontinho Então vamos colocar aqui no pratinho agora E olha que maravilha Então agora é só degustar Olha pessoal que maravilha Vamos partir aqui assim Olha Olha que tudo Olha isso Que maravilha Ó Então vamos lá Vamos fazer, hein Deixa aí seu like Se inscreva Que não é inscrito E me sigam também lá no Instagram Tá bom? Curta a minha página no Facebook Beijos pessoal Até o próximo café